O Voyage 1 Fox Colidiro da BR-280, próximo à distribuidora de alimentos em Pato Branco. Felizmente, nenhum ocupante dos veículos sofreram algum ferimento. O Voyage parou a mais de 200 metros do local da colisão. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu esta ocorrência, sinalizando o local para evitar maiores transtornos na via. Os veículos foram liberados no local.